Música Essa é a Sinandar do Mário Aqui eu danço, corro e faço folia Sou atingidinho e também participo Aqui tem brincadeiras e muitos amiguinhos Bom dia começa com alegria Bom dia começa com amor O sol a brilhar e as famílias a cantar Bom dia, bom dia, bom dia Você é uma tristeza que acaba de chegar Eu toco muito bem E eu toco muito bem Ah, peraí, vocês sabem? Eu toco piano Oh meu Deus Oh meu Deus Muito bem Aplausos 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 Música Música